Vem! Vem! Cheguei! Vem! 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 Ah, eu não pensava nunca em desistir lá. Eu só pensava em ficar. Solange é uma puta oportunidade. Não, e outra coisa, cada merchan ali você ganha. Cada merchan que você entra ali, a marca de alimentos, você tá ganhando. Eu ganhei de merchan como eu fiquei... Eu fiquei na final. Então eu ganhei todos os merchanes. Foi quase 70 mil. Ai, minha filha, só quem não paga os merchanes que a gente usava... Era a agência da que a gente fazia. Não, não, fala isso. Solange, olha só. Só de merchan. Olha só, vamos ser bem sinceros. Você. No país que a gente vive, está ruim isso. No país que a gente vive. Não. Tipo, no tempo de carreira que você estava, quando você entrou na coisa, você ganhava 70 mil reais assim? Não. Não ganhava. As pessoas não valorizam. Eu não tenho o que falar da Record, gente. Eles pagam muito bem. E pagam tudo direitinho pra você. 70 mil é uma grana. É muito dinheiro. É muito. Pra você ganhar um mês, quem ganha 70 mil em um mês? É. É, Evelyn. Ninguém. Muita gente ganha, mas não é... Muita gente ganha. A gente tem que ver, gente, que não é a maioria do brasileiro. Vamos botar o Brasil numa totalidade de 100%. Quantas pessoas estão ganhando esse dinheiro? 5%. Se ganhar. A Aline Prado teve aqui e falou uma coisa, tipo, de acordo com o IBGE, eu sou rica. De acordo com o meu gerente do banco, eu sou pobre. Ela, de acordo com o meu saldo na conta. Porque, tipo, o brasileiro ganha muito mal. Então, você ganha um pouco melhor. Você já tá melhor. Agora, 70 mil. Você ganha 70 mil reais em 30 dias. Foi muito merchan. É muito. É um dinheiro muito bom. A edição 13, eu não sei como é que tá agora. Também tá no começo. No final, vai entrando muito merchan. E eu ia muito pra roça. Então, a minha sorte, que quando eu fazia a prova do fazendeiro, a prova era patrocinada. Então, assim, eu ganhava um pouco mais. Tu já pensava, opa, dinheirinho no meu bolso. É, toda hora eu ia pro roça do fazendeiro. Solange era a pessoa que tava lá, vestiu a camisa, falou, o quê, minha filha? Eu vou ganhar as provas, eu vou ganhar o dinheiro do merchan, eu vou ficar aqui até o final. Não, eu falava lá, falava muito alto. Eu vou viver tudo aquilo que eu tiver que viver. Tudo que eu demorei a entender lá na banheira do Gugu, eu vou aproveitar tudo aqui. Eu ficava, foi ótimo eu dormir sete semanas na baia, fiquei amiga do Colorado, do cavalo. Foi muito bom, eu quis fazer todos os animais, eu queria ter o contato com todos. Eu vejo o pessoal nessa edição fazendo, eu falava assim, gente, como é gostoso fazer as aves. Eu fiquei amiga das ovelhas, né? Pô, você quer amizade melhor que dos bichos? E as pessoas ficam, essa edição, tá muito complicado. Não, tá, eu vi até que maltrataram bichinhos, gente, eu fiquei arrasada que puxaram as orelhas do bezinho. Mas disse que é o certo puxar pela orelha, eu não sei, eu não entendo disso. Ah, eu não gosto não. Também vai puxar por onde? Mas ele é muito pesado, quando eu fui fazer a vaca, o bezerro, que eu dei o nome de júnior na época, ele tava, Evely, você não consegue mexer nele. Ele é muito pesado. Você faz assim, cara, não mexe, é como se fosse um carro. Mas se tu conversar com ele? Um carro. Imagina você querer empurrar um carro. Mas se tu conversar com ele, ele não... Ele não vai, porque ele quer ficar amamando a vaca. É muito... Não, detalhe, eu achava aquilo tudo tão mágico ali, tão lindo, que a gente botava o bezerro, eu e a Day, a gente botava o júnior pra mamar, ficava eu e a Day assim, Ah, que bonitinho. eu acho que já deu o tempo. Não, e já deu o tempo de tirar e as duas babacas falavam, gente, que coisa fofa. Dá e tem que tirar eles, entendeu? Tem tempo pra mamar, coitado dos bichos. Tem tempo pra mamar. Deixa eu mamar, não é livre demanda, não? Não, Evely, claro que não. Mas eu acho também que é melhor, tipo, o que eu acho melhor na fazenda do que no Big Brother é isso. É você ter ali, você tem uma tarefa durante o dia pra fazer. É mesmo, o pessoal do BBB fica dormindo. Fica dormindo, não tem muito. Aí você tem uma coisa pra fazer, você tem um bicho pra tomar conta. Eu, pra mim, eu ia querer amizade com os bichos o tempo inteiro e não quero nem falar com o bicho. Não, você sabe de uma coisa? No final, eu tava fazendo duas funções, porque vão ficando poucas pessoas, ficaram só oito, né? Então, assim, eu tava fazendo o lixo, o lixo foi a última coisa que eu fiz, eu sempre ficava assim, pra não fazer o lixo, né? Aí eu falei, eu não quero fazer o lixo, mas não tem nada demais fazer o lixo. Eu não sei se sou eu que eu não tive nojo de nada, porque eu tava muito feliz, eu não tinha nojo de nada ali. Então, eu fazia o lixo, depois eu fazia o porco, e fazia não sei o que lá. E no final, um se ajudando. A minha edição não tinha esse clima pesado dessa. Não tinha. Cada edição tem um negócio, né? É, a gente não tinha grupo A, grupo B, não tinha isso na minha edição. A gente brigava, mas depois tava todo mundo se falando, sabe? Não tinha isso na minha edição. Não tinha. Uma coisa que a gente não falou, como veio esse convite da Fazenda? Que você falou que antes tiveram algumas negociações, né? Então, eu fui na Fazenda. O primeiro convite, acho que foi 2014, pra sete. Aí não deu certo. Depois ficou uns aninhos, assim. Aí veio o ano passado, e eu queria muito ir. Aí falaram, Solange, vamos fazer uma nova entrevista? Eu falei, caraca, é agora, bicho. Agora eu vou pra cima. Aí a gente fez uma entrevista, e eu fui eu mesma, como eu tô falando aqui com você, o meu jeito. Eu não sei se foi uma coisa que eu falei que ajudou muito, quando eu falei que, assim, eu não suporto cozinha. Eu não gosto de lavar louça. Aí já fala, opa, vai dar tempo. Eu não sabia que isso aí, lá dentro da confusão, mas eu falei, porque é um fato, eu não gosto de lavar louça, eu não gosto de cozinhar. Não significa que você não faça. Não significa que eu não faça, mas que eu vou olhar, se tiver uma louça lá, eu vou dar volta, entendeu? Eu vou no banheiro, que aí sabe quanto eu vou no banheiro, alguém já lavou. Gente, eu sou essa pessoa. Você é essa pessoa? Sou. E lá em casa, eu e minha filha somos iguais, então uma olha a louça, vai no banheiro, pra ver se a outra lava, entendeu? Fica assim, eu não gosto de lavar. Eu tenho mania de botar na pia, eu falo, ah, mãe, eu lavo. Aí sempre vai alguém lavar pra mim. É, sempre vai alguém lavar. É, sempre tem alguém pra fazer. Isso, Solange, porque ela tem uma lava louça. No uso. Deveria usar. Deveria. Mas aí eu tenho preguiça de botar dentro da lava louça. É. Não é porque tem que tirar o excesso, aí esse excesso, tirar tudo, eu já lavo. Mas é, Evelyn, olha só. Mas depois tem que limpar a lava louça? Não. Não, não, não. Lava louça, Solange, é vida. Eu vou fazer um merchan, quem sabe, me descobre. É vida. Ah, eu quero uma, então. Olha só, você vai fazer uma brincada, manda colocar na sua casa. Mas eu não sei onde eu vou botar, não tem lugar pra botar nada na minha casa. Arranja um lugar, porque é vida, pra você que não gosta de lavar louça. Porque é o seguinte, você joga o resto da comida na pia? Não. Você não raspa antes? Mas você não bota dentro da pia? Então, é isso, tem que fazer o seguinte, em vez de botar na pia, botar logo direto na lava louça. E pode assim, um copo. Solange, Solange, é muito melhor. Você vai acumulando a louça lá, dando uns pré-lavar. Tem o quê? Placa solar? Gasta pouca energia, Evelyn? Não. Se tivesse, você podia lavar um copo, um caduço se quisesse. Não poderia, porque na verdade está desgastando água do planeta. Gasta pouca energia e muito menos água do que você usa pra lavar louça. A lavar louça? Muito menos. Tônia, eu vou passar a usar a lavar louça agora. Solange, você põe a louça do almoço lá dentro. A lavar louça não encheu? Tem um negócio de pré-lavar. Ele joga uma aguinha só pra tirar o excesso. Tu tem a lavar louça, Renan? Tinha na minha casa nova, não temos lugar, infelizmente. Mas eu sou um defensor. Olha a depressão dele por causa da lavar louça. Defensor da lavar louça. Eu sei, porque lá em casa é sofrida esse negócio de louça. Aí você coloca, quando a lavar louça está cheia, você lava e lava tudo uma vez só depois de continuar. Não, e é motivo de briga em qualquer realis, cara, a louça. Ninguém gosta de lavar louça. Lava louça de batalhão, né, minha filha? Gente, a louça lá na fazenda, assim, eu estava acostumada a lavar louça pra mim e pra minha filha. e eu falei, gente, quando eu sair daqui eu vou ver louça de duas pessoas. Eu vou rir. É, porque não é nada. Lavei. Não, lá na fazenda era assim, ó, vai subindo a louça. Você lava, quando você vai no quarto, volta, já tem louça lá. Mas vem cá, não é cada um lava teu prato, não? Ah, começa com uma regra assim e depois não é mais. Eu não ia lavar. É, mas aí pronto, aí começa o problema. E detalhe, que eu ficava às vezes, como eu não gostava de cozinhar e nem de lavar louça, aí eu ficava lavando a louça. Ah, vou lavar a louça. Eu ficava sempre vendo. Aí, a Milê de Solange, então você cozinha na quinta, mas assim, não, não quero combinar dia, porque vai que eu acordo sem vontade. Aí é rebeldia demais também. Eu era assim, gente. Ah, cara, olha só, eu parto do princípio que quando tem churrasco lá em casa cada um lava seu prato. E se alguém pegou e largou na mesa, eu falo, pode lavar seu prato. Eu falo. Porque, tipo assim, cada um lavar um prato e um garfo é uma coisa. Não tem, não tem estresse. Agora, imagina tu lavar pra de dez pessoas. É um saco isso. Não, gente, lá eram vinte, né? Ah, deu-me livre, não lavava não. É muito pra... Minha treta ia ser a louça também. E eu não sabia que isso aí ajudou também pra eu entrar quando eu falei, gente, eu não gosto. Ai, eu acho saco. Ou seja, todo mundo agora que vai falar isso nas entrevistas da Fazenda que não gosta de lavar a louça. É, pode ser, porque fala, vai dar merda isso aí. É. E daí, você acha que foi isso que... Não necessariamente, mas... Você queria viver a experiência. Sim, eu queria, né? Eu queria viver. Eu acho que faltava aquilo também pra mim. Muitas pessoas já tinham ido e eu falei, não, tá faltando isso pra mim. Então, eu quero muito ir. E foi pra mim, foi um grande presente. Tu sentia que você ia virar protagonista? Tu sentia que era protagonista? Ninguém acreditava nisso, né? Ninguém acreditava. Mas você, você sentia? Ou não? Ou você tinha medo? Eu não, eu não tinha medo desse... Porque o que acontece? As pessoas entram, ainda mais pessoas que trabalham com muita mídia, elas entram lá com muito medo do cancelamento, com muito medo de perder patrocinadores. E eu não tinha isso aqui fora. Né? Eu não tinha patrocinadores. Então, assim, eu não vou ficar me podando nas coisas que eu falo ali com esse medo. porque aí é o que aconteceu. Na minha edição, o pessoal falou que tinha muita planta. Porque as pessoas ficavam com medo de falar. A Stephanie Matos é uma que passou a fazenda inteira quieta porque ela tinha muito patrocinador e tal. E aquilo ali, a gente via que irritava. Até a própria Adriane tem uma parte que a Adriane fala assim. Stephanie, você quer falar alguma coisa? Ela, não. É, você nunca fala nada mesmo, né? Adriane, a Galisteu, é. Eu não vi isso. Porque o que acontece? A planta, ela não rende. Ela não dá audiência. É, não dá. Fica chato, realmente. Ela não aparece na edição também. Porque se você só dormiu, na edição que vai pro ar, lá de 40 minutos de arte, o cara não vai botar você dormindo. Vai botar você falando, dando uma opinião, fazendo alguma coisa. Se você não aparece na edição, é porque você não falou nada de relevante. Então, você não vai aparecer. Mas tu acha que tem gente que usa essa estratégia pra ficar mais tempo? Esquecido? Há muita gente. Não, eu, por exemplo, o André Marinho, nessa edição, ele tá usando essa estratégia. Eu gosto dele, gosto da Drica, mas a estratégia dele é ficar quieto. Porque ele vai ficando lá dentro. Ok. Se vai ser uma pessoa que vai ser marcante, vai ser lembrada, não vai ser. Mas ele tá garantindo os merchanes dele. É. Mas é muito passageiro. É muito passageiro. É melhor você fazer história. Eu prefiro fazer história. Se você vai ser convidada pros programas da casa, pros podcasts, pra falar, não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Você vai receber o seu merchan, o teu cachê e um beijo. Acabou. Porque também, ganhar o programa, assim também não vai ganhar. Não ganha. Não ganha. Alguma planta já ganhou? Já. Já? Só que já lembrei. Já? Sério? Já. Ganha porque ganha. Não vou falar quem eu acho que foi a planta que ganhou. Mas ganharam a planta. Plantíssima e ganhou. O BBB eu não assisto, tá? Então, assim, eu não vejo. É mais difícil de eu assistir. Eu assisto mais a fazenda. Porque eu acho que a fazenda, não puxando o saco. Mas a fazenda realmente, quem ganhou, acho que nunca ganhou uma planta. É. A dinâmica da fazenda é muito incrível, gente. Assim, as provas são incríveis. E a dinâmica da baia. É assim, os jogos, as atividades de apontamento, como eles gostam que a gente fale, né? Não é jogo da discórdia. São, elas são já prontas para criar aquela discussão. Entende? Então, assim, eu acho que a fazenda, ela é muito incrível. E é linda, né? Linda com aquele verde, com aquele azul. Pode estar causando, né? Agora, mas a tua edição causou mais, eu acho. Agora está pesado, eu acho. Então, causar pesado. O teu era causar de causar, a pessoa queria saber. É, mas você sabe o que acontece nessa edição? Por exemplo, falam muito da Deolane, né? Eu acho a Deolane engraçada, em alguns momentos. Só que eu acho que a Deolane, ela está irritada. Ela não quer estar ali. Mas ela não quer estar ali? Acho que não. Ela entrou. Você arrependeu? Não, ela entrou, tipo assim, ah, já entrei, já estou aqui e tal. Tipo assim, eu já posso ir embora. Eu já posso ir para a minha casa. Então, eu acho que essa irritação da Deolane está deixando ela amargurada e vai deixando o clima pesado. Então, ali, tem o time ali da Deolane, ali, parece que as pessoas ficam esperando ver a opinião da Deolane para ir lá. Para se funcionar. É, aquela menina é Bia, ela parece um papagaio. Porque ela espera as pessoas falarem, tipo assim, falei alguma coisa. Ah, aquela cadeira ali é rosa. Ela, é mesmo, aquela cadeira é rosa. Tipo, ela espera a pessoa falar para ela ir lá e dar o VT aparecer falando a mesma coisa que o outro falou. E ontem, na edição, apareceu isso, foi muito claro para mim. Eles não têm uma opinião própria ali. Ninguém tem uma opinião própria. Tem alguém que você acha que tem opinião própria ali? As pessoas têm medo de dar opinião própria. Tipo, quando eu estava numa roça, eu do nada, eu falei, ah, ia me seguir. E você que fica aqui mandando beijo, pagando de bom moço. Eu, cara... Cadê os cortes da Solange para a gente ver? É maravilhoso, Solange. Era mesmo. A Solange mandava coisas muito loucas. Louca, 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 louca de pedra. Porque aquilo, eu... Sai tudo quando eu estou estragando de fofoca. Maravilhoso. Porque eu acreditava numa história que vem na minha cabeça e eu propagava aquilo. E aquilo reverberava ali dentro da fazenda e aqui fora também, né? Não sei, porque eu não estava aqui fora. Mas, assim, isso é criar uma opinião sobre alguém. Sim. E as pessoas têm medo disso, né? Têm medo, porque isso é muito grave, é muito sério. Então, assim, eu tinha... De cada pessoa, eu fui falando. Cada... Eu falei assim, semana que vem, eu vou falar de quem? Eu ficava com aquilo na minha cabeça. Eu acredito, cara. As pessoas que eu achava que poderia ameaçar o meu milhão... Quem ao menos achava... Ela jogava pro universo. Eu jogava pro universo, porque essa pessoa tinha que sair. Eu queria que a pessoa saísse. Eu achava que o MC Gui podia ser um favorito. Então, eu martelando, MC Gui. Depois, o Gui Araújo começou a voltar. Aí, eu falei, caraca, é o Gui Araújo. Depois, foi a Marina. Eu falei, caraca, é a Marina favorita. Eu nunca achei que o Rico era o favorito. E ele já era o favorito. Não sei. Eu achava que, assim, na final, eu achava que a Marina podia ganhar. Sério? É. Nossa, o povo que tá lá dentro realmente... A gente não tem noção. Não tem noção de nada. É difícil, sabia? É muito difícil. Por exemplo, eu voltei de seis roças. Se você tá lá e volta de seis roças, eu não acho que você vai... Você pode ganhar? Claro. Você fala, tô fortinha, hein? Sim, mas todo mundo... Tem gente voltando de duas, três roças agora. E as pessoas acham que são favoritas. Por que que eu voltando de seis? Eu não vou achar isso. Claro que eu vou achar. Porque a vida é um pique de todo cagado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar, vai começar. Esse é o pique da Heavy. Vai cagar, quem?